Música Essa casa que fica em Taguatinga Sul já foi furtada quatro vezes por dois homens. Esses bandidos levaram máquina de lavar, botijão de gás, filtro de água e até uma coleção de perfumes da dona do imóvel. O prejuízo já passa dos 50 mil reais. A gente foi surpreendido aqui nessa quadra, era uma quadra bem tranquila até pouco tempo, mas de repente duas pessoas resolveram invadir a mesma casa durante quatro dias consecutivos. E foram feitos boletins de ocorrência, foi entregue filmagens de todos os dias que o ladrão invadiu a casa e a gente não teve nenhuma resposta. Os bandidos pularam esse portão aqui, como vocês podem ver é bem alto, mas isso não impediu que eles entrassem na casa. Eles ficaram lá dentro por mais de uma hora procurando os objetos pessoais da dona da casa. Eles usaram também um carrinho de mão para poder levar a máquina de lavar que estava lá dentro. Ali ainda está o chinelo deixado por eles na última tentativa de roubar a casa, que seria já a quinta vez. E essa tentativa foi impedida por um funcionário que estava dormindo aqui dentro. Eu estava deitado, aí foi na hora que eu escutei um barulho pelas voltas das 6h40 da manhã. Aí foi na hora que eu fui olhar, eu vi um deles pela janela, né? Aí foi na hora que ele me viu, saiu correndo, aí eu pulei a janela para tentar evitar esse outro furto. Aí foi na hora que ele pulou o muro e saiu correndo, aí foi na hora que eu corri atrás dele. Aí tinha outro elemento na esquina, aí foi na hora que eles me viram e saíram correndo. Aí aconteceu essas coisas aí, aí nós fomos inseguros, por causa que levaram ferramenta, levaram fio, várias coisas da obra aí, as coisas da mulher também, um grande prejuízo aí para nós aí. Aí essa insegurança aí não pode deixar sozinha, não. Nas imagens de segurança, é possível ver os dois homens saindo tranquilamente com a máquina de lavar em cima de um carrinho de mão e sacolas cheias de objetos. Nas quatro vezes, os homens entram na casa aproximadamente no mesmo horário, entre quatro e seis horas da manhã. Essa moradora conta que tem medo de sair de casa e que todos os vizinhos ficaram assustados com a insistência dos bandidos de roubarem a residência por quatro vezes. Sim, na minha casa mesmo, eu não saio de casa, né? Ou eu, ou meu esposo, sempre tem que ter alguém em casa, porque a gente está correndo esse risco. E assim, a gente cobra segurança pública. A gente não vê, eu não vejo nenhuma ronda ostensiva por aqui, eu não vejo nada. E a gente faz a ocorrência, igual foi feito, e a resposta, tanto da polícia... A polícia militar fala que não é eles que têm que fazer a investigação, que é a polícia civil. A polícia civil, a gente não tem uma resposta a tempo hábil. Então, assim, a gente vive uma total insegurança. A polícia civil, a gente não tem uma resposta.